Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Minho, espaço onde lhe damos a conhecer a primeira página do Diário do Minho e hoje muito bem acompanhado com alunos do agrupamento de escolas das Taipas. Hoje a primeira página do Diário do Minho é preenchida com Dom José Cordeiro, que quer tornar o serviço pastoral mais visível, foi a mensagem de ontem aos sacerdotes da Arquidiocese. Depois, ao lado, os transportes urbanos de Braga, que vão iniciar um ano com a redução dos tarifários e depois, também uma notícia, é o desporto, ontem foi dia de Taça de Portugal, o Braga teve a perder 2-0, depois contra o Vitória e depois deu a reviravolta e ganhou 3-2. O Diário do Minho titula 5 minutos épicos. É a primeira página do Diário do Minho de hoje. Tenham um bom dia. Bom dia.